Então deste lado aqui temos a Beira Baixa e... A Beira Baixa e o Distrito de Castelo Branco. Distrito de Leiria. Passamos aqui pelos vinhos. E ali temos Ribatesco. Distrito de Areia. Passamos aqui. E esse amor da água. Deve sentir muito parecido a esse amor. E esse amor da água. Deve sentir muito parecido a esse amor. E aqui é o que? Aqui é a frente? O Causalim! Que Paixão! A Causalim de Centeno. Faz assim tanto workflow e ti؟ Que coisa... Supertastic! A Casa Baixão de Huda é que são um permanente ventaja. Com проacaso e os casarões! Música Vai fazer a projeção de cançãs mais velhas, vê-se bem Aceio de barco no Rio de César Está a voar Estamos a 18 minutos Música Você não? Música Música Você vem, você cai, você vem e cai Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa Música 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 Estava olhando assim, é fixe! Agora vamos girar, vamos girar a moto! Está louco! Pode acelerar mais cozinha curta! Não há problema! Ah pois! Nós estamos bem! Mas não há problema! Não há problema! Não há problema! É há de ser um paciente! Quer dar mais um cheirinho só para a gente sentir o barco? Não há de ser um barco! Não há de ser um barco! Vamos embora! Vamos! Corte! Corte! 50 milis! Fiche! 50 milis! É isso! Corte! Se inscreva no canal.